X-Racing Enquanto Eu Como Um Pão Bora lá, tem dois pra gente ver A gente vai ver primeiro esse, depois a gente vê o outro Observações Diárias, episódio 141 Tem um no Zolmeme, vamos ver também mano, vamos ver também Tom, 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 tom Tom, tom, tom Era pornô não, mano, X-Racing Não é pornô não Ah, moto nova é boa, é da hora, é Mas a melhor moto É a que você tem, não é a de ciclano, não é a de fulano Não é de A nem é de B É a que tá te servindo, que nem essa aqui, ó O motinho é 2013, 14 O motinho é guerreira, surrada O motinho não deixa no perrengue O capacete é esse aí? Aí sim Aí é malandro, hein O cara com o capacete de pedreiro Essa é, essa é malandro, hein Boa Não, mano, sabe por que ele tá loucão assim? Porque ele tá voltando rápido pra casa pra assistir X-Racing É por isso Porra, não pode acelerar mais em paz, mano Não pode mais voltar rápido pra casa, tá ligado? Ué O maluco logo rodou ali ainda na curva Pera, o cara tava falando do carro ou da moto? Mano Atropela algum inocente aí, mano Dá ruim, né? Ixi Boa Parabéns Menos um Samsung no mundo Tipo Ah, o cara até ficou puto Aguenta não Hã? De novo? Aguenta não Não aguenta Nossa, ficou inteiro ainda Caralho É É Inteiro daquele jeito, né? Não, não Eu vou ter que mudar a posição de suporte Não, mas também, né, mano? Também, né, mano? O cara só 230, tá ligado? Só 230 Ele tá pegando aqui no cabo E tá arrancando o celular É, de novo não De novo não Não cai o celular, por favor Não cai Agora vai cair o suporte Não vai cair o celular Meu Deus, caiu Deixa eu olhar Mano, não dá pra botar a velocidade Não cai as coisas da mochila Deixa eu ver o que foi que caiu Nossa, abriu aqui, tá caindo tudo Meu Deus O cara O cara andando e cagando Se liga, se liga, se liga Ó Deixa ela enganar Tá, porra O cara acabou de mandar um call aí no chat Só pra vocês verem Pra vocês terem uma noção Tá caindo tudo minhas roupas Vou perder tudo Se liga O cara colocando roupa naqueles bagulho de levar e food O senhor deve ter caído tudo Ah, meu Deus do céu Ah, caiu mais coisa Caiu Vou ter que voltar Mas tá bom Obrigado, viu moça Mano Deixa eu ir lá pegar o resto das coisas Essa viagem do cara foi difícil, hein, mano Caindo tudo Passa por cima não A tristeza do homem Esse cara, mano Foi dormir triste Nó Nó Caiu, né? Tava moscando ali o cara Caiu, né? Ó, sem risada aí no chat, mano Ó, aí, ó Cês que dão risada de gente que cai de moto Cês vão pro inferno, mano Não pode Não pode Ó, aí, ó Ó os caras rindo agora Gabriel, muito obrigado pelo resub É nóis É nóis Ó, aí, ó, mano Cês que tão rindo aí, ó É verdade isso aí Realmente isso aí Temos uma verdade Na paz de sábado, assim Sei lá Nem sei o que aconteceu ali com Com esse povo ali Os dois tão bem, pelo menos Foi só dando material mesmo Deu umas raladas no pé e tal Ah, quebrou a perna Esses caras falaram que não precisava de chamar a ambulância nem nada Tava só os ralados mesmo Quebrou a perna Pegou hepatite Pegou Fimose Quebrou a unha Mas ele resta de boa Quase caí da cadeira aqui, mano Puta que é o pariu Caralho Garotinho dando xilique É, mano Eu fui falar dos caras que se machucou ali Eu quase caí da cadeira Nossa, aquelas crianças que ficam se perneando, mano Me dá, me dá Eu quero traquina Eu quero traquina, mãe Eu quero traquina, mãe Eu quero bolacha, porra Me dá, me dá Olha esse fove aí, da hora, né, mano Esse fove aí Caralho Caralho Ué A mina gravando tiktok no meio da rua, mano Ai, meu Deus Quase desligou Quase desligou o pc nisso, mano No meio da rua Oxi A mina gravando tiktok no meio da rua, mano Olha as ideias, mano Que isso, Alec O cara ainda lançou o zóio Nossa, mano A porra O cara é bom, o cara é bom O cara é bom Parabéns, mano Mano Se fosse eu, eu dava moto pro cara Não queimou o cabelo, tá de boa Voltou agora, Luisa A luz da cidade voltou agora Vixe, trem parado aí Ih, pegou um caminhão lá Eita O que acontece aí direto, ó Vixe, olha Caminhão de pneu O cara achou que tava no Veloce Furioso Vixe, mano Pegou Pegou no meio do caminhão mesmo Arapongas Arapongas, Paraná Sempre tem isso aí O cara achou que era o Vin Diesel Trem direto Tem acidente aqui com o trem O Vin Diesel, caminhoneiro Mas ali eu acho que não teve vítima não Porque não tem nada de SAMU Nada e tal Os policiais ali estão todo mundo de boa E... Pelo que eu já entendi Foi no meio do caminhão ali, né Não foi... Não foi na parte da cabine Onde tá o motorista Meu Deus O cara assistindo vídeo no YouTube Enquanto delige Acho que é Spotify Você tá errado e me xinga Você tá errado e me xinga Você tá errado e me xinga Você é sério isso É sério isso E me xinga Você tá errado e me xinga Você é um... Você é um... Feito, ó Um contorno Na faixa contínua Contorno na faixa contínua Contorno na faixa contínua Tinha um retorno lá embaixo Você tem que fazer um retorno lá embaixo Meu Deus O cara é Uber, mano O cara é Uber Olá, mano O passageiro só de butuca Escutando a conversa Ali não é lugar de passagem Ali não é lugar de passagem Você tá errado Você tá errado Meu Deus, mano Uber da hora Nossa, olha essa fonte aí, mano Cabeça, hein JC Eita pô Meu Deus, a ambulância atropelou alguém Ambulância do GTA Sander Olha aí, solta, solta E aí, que uma filha de nós Olha minha moto Vinolas Obrigado pelo recebe É nóis, é nóis Caralhos Ah, como assim? Caramba Será que o cara teve sorte Ou azar De ser atropelado pela ambulância Foi jogar pra lá, mano Caralho Azar na sorte Ele deu malinho também Ele jogou na frente E aí, mano Mascou muito Caralho Caralho Mascou o pé não A perna Tira De ferro Cara de ferro Tá mexendo legal a perna Galo Alô, nada não Perna Começando mais Um vídeo brabo demais pra vocês E vocês curtiram bastante Aquele vídeo que eu fiquei Em cima do capô Do meu carro, né Vocês repetiram bastante Falou Já tá vendo? Faz parte 2 Faz agora Em cima do carro Gravando assim Nessa posição assim mesmo Ou tenta pegar outro ângulo Pra ver como Como você vai ficar lá Se você vai Vai ficar com medo E coloca o grande Renanzão Ali atrás da linha Pra dirigir E fala pra ele fazer Um zigue-zague pra cá Um zigue-zague pra lá Tentando entender O que vai acontecer Vai, Renan Meu Deus Por quê? Me fala Por quê? Raiden Rage Obrigado pelo Prime É nóis Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano Por quê, velho? Ah não, mano Tem que ser muito burro, mano Ah não Ah não Na moral, mano Não é possível Não é possível Alguém em sã consciência Fazer um negócio desse Papo reto, mano Bruno Obrigado pelo resseguro Papo reto, mano Papo reto Ó desgraça Ó a bosta Ó a bosta Parabéns Ó, ó a chat Todo mundo Por favor Ó Uma salva de palmas Uma salva Uma salva Muito grande De palmas Para este mito Para esta lenda Viva Não, arrebentaram com o muro Não, o engraçado É o pessoal passando na rua E se perguntando Nossa, o que aconteceu? Tá ligado? O que aconteceu aqui? Que um carro bateu? Olha o carro todo fodido Os cachorro Mano Olha o tanto de cachorro Que os caras liberaram ali, mano Meus parabéns Aconteceu um acidente com a gente aí Mas graças a Deus Renan aqui tá bem Olha aqui, Renan Ele tá um pouco triste A gente fica triste Que no momento A gente não tava podendo gastar Nem mais O carro já tá aqui na oficina Já foi tudo resolvido Graças ao nosso bom Deus Mano Ainda tô impressionado Bom Querido Quer comprar um seguro de prato? Não, obrigado Não, obrigado Não, obrigado Dois real aí, parça Amém, você também Você tá na contravala aí, pô? Você tá indo na contravala Eita O motoboy de hoje em dia Já olha direto no retrovisor Você tá gravando Tá errado E tá descritinho Toma Toma Nossa senhora Seis pessoas numa moto O perigo, mano O perigo Eu me pergunto, mano Eu me pergunto Por quê? Por quê? Por quê? Olha o louco Os cachorros Ué Nanóia Nanóia Os caras Os caras não tem carteira E ficam andando no quintal de casa Tá ligado? Só pra passar a vontade De andar de moto Tipo O cara comprou a moto Mas ainda não tem carteira Aí mete o louco, mano Mano O pior que Olha o detalhe Olha o detalhe O cara com o pé Com o pé rachado O cara com o pé fudido É isso, né? É isso Muito bom Tá ligado Tchau Legenda por Sônia Ruberti